Evolução do visual de Alf Durante as temporadas, o visual de Alf passou por algumas pequenas mudanças, principalmente em relação à aparência de seu rosto. Alf nos comerciais Alf fez aparições em comerciais de TV para promover produtos e serviços. Versão animada Após o término da série, foi produzida uma versão animada chamada ALF, The Animated Series, que durou duas temporadas. Alf na música Alf teve sua própria música tema chamada ALF, o é teimoso, interpretada por Guilherme Snart. Figuras de ação de Alf Foram lançadas figuras de ação de Alf, permitindo que os fãs pudessem ter seu próprio Alf em casa.